em Tóquio, olha só, reenche tela, Arnold, preste atenção, ó, você viu a pancada? Você viu a pancada? Vem pra mim, Arnold, só pra contextualizar pra você. As crianças estão brincando, tem uma pracinha, criança brinca, tá de férias. Criança quer brincar, quer bola, quer carrinho, quer pipa. Eles estão brincando aqui, ó, essa criança vai sair de trás do carro, acho que é uma abelina, né, Arnold? Esse carro aqui, ó, ele vai sair de trás do carro, ó, e o Kwid não consegue nem enxergar que tem uma criança. Pode soltar a imagem em tela cheia, olha lá, ó, tem o que fazer. A hora que bate, acho que é uma Paraty, a hora que bate, o cara do Kwid, os dois saem desesperados, desesperados. É aquilo, né, Laís, um segundinho de descuido e infelizmente o acidente acontece. Exatamente, Parra, que cena angustiante, né? A gente sabe que a criançada tá aproveitando realmente as férias, isso é muito bom. Mas a atenção precisa ser redobrada. Como você disse, né, esse acidente foi registrado no Jardim Tóquio, na Zona Oeste da cidade. A gente percebe, né, eles estão brincando tranquilamente, essa criança tenta atravessar a rua quando o acidente acontece. Chama a atenção que o motorista realmente parou ali no local, prestou todo o atendimento. E é isso que a gente espera também, né, porque tem que chamar o socorro. A criança, ela teve ferimentos no nariz e também nas pernas e foi encaminhada para o hospital infantil aqui de Londrina. A mãe, é claro, ficou bastante desesperada. E aí com essa cena, né, Parra, a gente chama a atenção também dos pais, responsáveis que estão aí acompanhando o balanço geral, para tomar todo o cuidado. O Eduardo disse que eu sou chata, mas eu tenho muito medo, assim, de risco realmente de acidentes. Para atravessar a rua, a gente tem que estar junto, não tem outro jeito. E também para o motorista, né, que passa aí por essas vias, andar um pouquinho mais atento, devagar. É claro que nesse caso não tinha como. Mas para evitar um acidente mais grave. Fica aí o registro. Essa criança, então, já está recebendo o atendimento médico. Parra. Sou chato igual a Is, sou chato também, porque a criança não tem noção, não tem noção. Na frente da escola dos meus filhos tem faixa de pedestres, só que nem sempre todo mundo para. Eu até espero, eu deixo os carros passarem. Um para nada de cá, o outro não para. Eu falo, meu, pode seguir. Aí os meninos, se não, o cara parou, foi, não, deixa seguir o trânsito. A hora que não tiver nenhum carro, a gente atravessa. Não dá para arriscar. Você para, você vai atravessar, o cara daqui parou, o de cá não parou, atropela as crianças, acabou a sua vida. Pelo amor de Deus, tem que ser chato sim com o filho, orientar a criança.